Olá gente, às vezes em nossas casas existem visitas, aparecem visitas indesejáveis. E os morcegos, por exemplo, é uma delas. Mas não podemos eliminar, matar os morcegos. O morcego é protegido por lei, ele tem o seu papel na natureza. Embora seja veitor de muitas doenças, o morcego também contribui para o controle de pragas. Os morcegos polonizam as flores, outros comem insetos, outros disseminam sementes de frutas silvestres. Então, ele contribui para a natureza. Então, o que fazer? Para espantá-los, ao invés de matá-los. Bem, existem muitas técnicas que realmente funcionam. Antigamente, o pessoal na roça pendurava pé de cansanção no telhado. Essa técnica não é recomendada, porque primeiro, ela só vai funcionar se o morcego se bater no cansanção. Mas aí, o bichinho vai morrer, pois ao se bater, ele vai se coçar muito e pode morrer. E essa não é a função, não é o papel. Não queremos matar o morcego. Então, uma das técnicas. Às vezes, além de você... Se você não puder vedar o local por onde eles entram, com cimento, com tela de passarinho, com espuma expansiva, Existem outras técnicas. Por exemplo, se a casa for forrada, seja de PVC ou de gesso, você pode espalhar nafitalina. O cheiro da nafitalina espanta os morcegos. Você pode pendurar também aquelas pedras de bom ar que existem aí, mas ela tem que ter o aroma de lavanda. Que é a lavanda que faz com que ele não goste da lavanda e espanta o morcego. Se a sua casa também... Outra técnica, você pode usar a telha de aclírico. O sol, por ela ser transparente, penetra lá no fundo e ajuda a espantar os morcegos. Se a sua casa for de laje, você pode usar uma outra técnica muito eficiente. Agora, só funciona no telhado da laje. Você adquire o óleo queimado, coloca 10% de diesel no óleo queimado e aí você pulveriza na madeira da casa. Seja com aquelas pistolinhas de inseticida, aquelas pistolas de banhar o gado para carrapato ou até mesmo de pincel. Essa técnica é muito boa porque é repelente para qualquer tipo de praga, inseto, morcego, além de preservar a madeira. Se você puder fazer isso, é outra técnica muito boa. Os morcegos nem vão encostar porque o cheiro do diesel vai repelir os morcegos e todos os outros. Existe uma outra técnica interessante, se for área externa, é você pendurar garrafas de vidro com a boca para baixo. O vento que bate na garrafa cria um som, um som que vai fazer com que é super sônico para os morcegos. Aquele som do vento batendo na boca das garrafas incomoda os morcegos e eles nem encostam. Então, são técnicas naturais que você vai se livrar do morcego sem precisar matá-lo. Então, fica aí a dica. Um abraço a todos. Só para lembrar, se for possível para você, se inscreve no canal, dá um joinha, ficamos muito felizes por isso. E além de se inscrever, dá um joinha, comente. Alguma vez você já usou alguma técnica para espantar morcego? Os morcegos já incomodou na sua casa ou na casa do vizinho? Comente aí, que é que...